Liz, vem aqui, tem uma coisa pra te mostrar. Corre, corre! Sabe o que que é isso? Fiat aí. Qual o nome disso? Melão. Você gosta? Gosto. Qual que é a sua fruta preferida mesmo? Melão. Eu vou pôr melancia, maçã e banana. E banana? É. Segura aí pra ver se você aguenta pegar esse melão. Vamos cortar? Vamos! Já cortamos. Tá pesado? Não, só um pouquinho. O cheiro tá bom? Tá muito bom. Tira no mel? É mel de abelha. Mel de abelha? Eu tô gostando, e você? Eu também. Quer? Gente, eu piquei o melão, porque a Liz gosta de melão picado. Eu já experimentei. Esse melão tá uma delícia, sabia? É um pouquinho. Vamos lá experimentar? Vamos. O que que você achou? Já experimentou um pedacinho? O que que você achou? Ótimo. Ótimo? Tá um mel, não sabe? Tá. Muito bom? A abelha gosta de mel. A abelha gosta de mel, né? A abelha gosta de mel? É. E a abelha cozinha mel. A abelha cozinha mel? Onde que você aprendeu isso? Lá. O que eu acho que é que as abelhas fazem o mel? Ah, elas fazem o mel. Então você acha que elas cozinham o mel, né? É. E então... Tá muito bom, né? Uhum. Você também gostei desse melão. Isso também. Tchau, tchau.